Fala galera, beleza? Tcherry aqui e hoje eu tô aqui com um carro, como vocês já podem ver aí atrás de mim, olha só, é uma... Vocês podem falar que é uma SW4, né? Mas aí vocês vêm aqui atrás, olha só, vamos passar por ela... O que tem escrito aqui? Fortuner, essa seria a SW4 Paraguaia, como vocês podem ver aqui, 3.0 D4D e SRV, que seria a versão mais completa do Paraguai. Eu coloquei isso aqui para não mostrar a placa, né? Como vocês podem ver a chave dela aqui, é igual a brasileira, botão de abrir, como vocês podem ver, abriu ali, botão de fechar. E eu dou o alarme dela, que eu não vou apertar, que ela vai ficar disparando. Vamos abrir aqui o porta-mala, logo de início. Porta-mala normal, ela é uma Fortuner 7 lugares, como vocês podem ver aqui, olha, o banquinho. O banco se abaixa e trava nessas duas travas esse negócio aqui, olha, as travas do banco. Ele trava ali dos dois lados e daí ela acaba virando 7 lugares e quando não tá usando, deixa assim na lateral. Olha só, ela tem luz de LED aqui que a gente já trocou, luz de LED aqui atrás, saída de ar-condicionado aqui para os lugares de trás também, porém aqui não tem a regulagem. Vamos ali para a segunda parte dela. Olha só, ela é a versão mais completa, porém ela não possui banco de couro. Esse foi um opcional do dono não querer o banco de couro. Aqui, como vocês podem ver, é de tecido também. O banco, tudo. Apoio para braço. Não tem encosto de cabeça no meio. Aqui, como eu disse, aqui é a regulagem do ar, do ar-condicionado aqui para as pessoas de trás. Aqui, quanto mais forte, mais gelado. Aqui é fechado e aberto. Porta-copos, normal, de todas as SW4 desse ano. Vamos fechar aqui. E aqui, a interna dela. Também é a mesma coisa que a SW4 brasileira. Vamos virar a chave dela aqui. Olha só, Toyota, normalzinho. Vamos ligar aqui, acho que vai tocar música. Estava no Bluetooth. Opa. Ô, rapaz, não está desligando? Aí, desligou. Olha só, ar-condicionado. Porta-objeto dela. Aqui, para desligar e ligar o ar-condicionado lá atrás. Como vocês podem ver, eu vou ligar o ar lá. Ficou verdinho ali, estão vendo, galera? Olha, desliguei. Apagou. Câmbio dela, automático de cinco marchas. Para mim, o melhor câmbio que teve. Tração 4x4 dela aqui. Normal, igual de todas as Hilux e SW4. E o retrovisor dela. Aqui também, ó. A luz dela está amarela. A gente não trocou. Porém, aqui já está em LED. Vocês viram aí? Vou mostrar agora a frente dela para vocês. Bom, disse até no tapete dela, escrito Fortuner. A rodinha, igual da brasileira. Tudo igual. Farol e frente dela. Porém, como ela é Fortuner, assim, no Paraguai, ela não vem aquele bumper, igual da Hilux, igual da SW4, escrito Hilux SW4 ou SW4. Olha como vocês podem ver aí. E agora, vamos para o rolê com ela e já volto com vocês, galera. Fala, galera. Estamos aqui agora na SW4, né? A gente está indo lá trocar o óleo. E eu vou gravar um pouquinho aqui, andando com ela. Também mostrar um pouquinho aqui da minha cidade. Até entrou uma mosca aqui, ó. Está de vídeo fechado. Vamos abrir aqui para mostrar que saiu. Saiu. Mas bora lá, galera. As lombadas aqui da minha cidade não estão funcionando. A gente acabou de passar 60. Mas é porque não via ninguém, senão a gente tinha diminuído. Mas vamos lá. Ó, a troca de óleo dela deveria ter sido... Parando ali no sinal, vejo para vocês. Ó, a troca de óleo dela deveria ter sido com... A gente trocou com 69.084. A próxima seria com 79.084. A gente está com 79.010. Falta só 74 quilômetros. Mas a gente já está indo lá trocar. Senão depois passa e a gente nem lembra. Vou ter que abastecer ela. Como vocês podem ver, está com 68 quilômetros de autonomia. Muito pouco. Daqui a 18 já entra no amarelo. Que a Hilux SW4 entra com 50 quilômetros de autonomia. Quem não sabe. Mas bora lá. Hoje está fazendo... Vamos ver. 24 graus aqui na minha cidade. Como vocês podem ver, não tem sol. O tempo está fechado. Vamos voltar aqui. Autonomia. Já um sabadão. Oito horas. Tem quase ninguém na rua aqui. Chegar no centro vai estar movimentado. Vamos cortar aqui para a direita. Olha aí, galera. Como eu falei, é normal... Olha um Civicão. É normal ver carro com placa do Paraguai no Brasil, né? Lembrando que a gente está com o carro do placa do Paraguai andando no Brasil. Olha uma moto paraguaia. Aqui na minha cidade é normal isso. O cara queria passar na rotatória junto comigo, né? Vocês viram aí. E ficou balançando a cabeça como se eu estivesse errado. O carrozinho fechado. O carrozinho fechado. Abriu. As lojas nem abriram, cara, ainda. Geralmente no sábado elas abrem em nove horas, se não me engano, a oito e meia. A farmácia... Nem a farmácia está aberta. Eita, aquela farmácia acho que fechou, hein? Não sei se está com uns papelão na porta dela. Uma pombinha comendo um pedaço de sorvete jogado ali. O cara que ligou provavelmente deve ter passado uma amarela ou uma vermelha. Já estamos chegando lá na troca de óleo. Esse sinal aqui demora muito. Se não me engano, ele demora de dois a dois minutos e meio. Mas é o que mais demora. Olha, tem a ciclovia pro cara andar no meio da rua. Galera, é foda, cara. Olha aqui a ciclovia, cara. E o cara me anda aqui na... Esse aqui já é considerado rodovia. O cara me anda aqui no meio. Olha, aqui tem um buraco. E aqui, olha, já. Vamos pegar a minha direita. Aí, galera, chegamos na troca de óleo. Opa, bom que só tem um carro. E eu estou meio com pressa hoje. Vou dar uma desligada na câmera aqui, galera. Rapidão. E aí, já volto com vocês. Ô, caralho, tá preto aí, ó. Fita preta, as coisas, caralho.